Olá, arteiros! Eu sou Felipe Defoe. Eu sou Thaís Duranhos. E esse é o canal Boteco das Artes. Dia de Responde ou Bebe. Thaís Duranhos novamente. Já tem vários vídeos aqui. Vou deixar alguns nos cards, mas no final do vídeo, na tela final, vai ter mais vídeos com a Thaís. Ah, antes de começar o vídeo, se for novo por aqui, já se inscreve no canal. Esse vídeo é super legal, né Thaís? É ótimo. Ela é suspeita pra falar porque ela ia fazer o canal comigo. É verdade. Já deixa seu like também e vai deixando nos comentários quais respostas você acha que estão corretas. E o tema de hoje vai ser filmes clássicos. Vamos começar? Vamos. Parou ímpar? Eu escolhi o que da outra vez? Acho que foi ímpar. Para. Acho que você escolheu para. É, eu escolhi ímpar. Então vamos de ímpar. Para. Ah, a gente colocou a mesma coisa aqui, Antônio. Já vou colocar a bebidinha antes. Acho que todas as vezes eu coloquei a mesma coisa. Ai, galera, ó, tô com a voz entupida? Tô. Por quê? Porque a gente já bebeu, já tem gato aqui, então não dá pra ver. A gata, inclusive, dormiu. É, mas não tá enquadrada. Dormiu sentada. Sou eu na vida. Bom, vou colocar as bebidinhas. Ai, é, pra gente perder, né? Eu vou fazer um teste. Eu vou colocar só no... Não, mentira. Eu vou colocar nos dois. Quem ganhou o paro ímpar mesmo? Você. Ah, obrigada. Porque eu já não lembrava. Quantos anos Julie Andrews tinha quando fez A Noviça Rebelde? Tá. A, 25. B, 28. C, 31. Ai, e quando você perguntou antes das alternativas, eu pensei em 30. 31. Acertou! Ah! Azul! Ah! Ah! Azul! Amor, filme clássico, Julie Andrews. Ai, gente! Sou bicha, né? Sim! Agora só falta cantar, mojiquinha. Ah, já é demais. O filme Bonequinha de Luxo teve indicações e ganhou alguns prêmios do Oscar de 1962. Hum. Todas essas categorias que eu vou falar de A a C, o filme foi indicado. Ok. Só que em só uma, ele não ganhou. Ok. Qual foi? Alternativa A, melhor canção. Alternativa B, melhor atriz. Alternativa C, melhor trilha sonora original. Não ganhou. A. Melhor atriz. Eu ia falar isso, mas eu achei que você ia falar, como assim, mulher? Mas eu pensei, como assim, gente? Audrey Hepburn, como não ganhou como melhor atriz, ganhou no meu coração, tá, Audrey? Onde quer que você esteja. Você foi, querida, para ajudar. Eu nunca tinha feito isso sem você. Mas vai beber. Valeu, hein, Audrey. Ai, pelo menos tá geladinho dessa vez. É. A gente... Uh! Ai, que bom. A gente gravou um Quem Sou Eu antes e o vinho ficou no freezer, então... Façam isso, gente. Deixem o vinho no freezer. Não acreditem no que os italianos falam. Ah, já vou colocar para me dar sorte. Para a macumba, né? Que chama. No dia que você quiser lembrar de mim, dá uma olhada no retratinho que a gente tirou junto. Essa é uma frase... Ah, tá. Eu achei que no dia que você quiser lembrar de mim era o nome de um filme. Eu ia falar, eu nunca ouvi falar disso. Não... Não... O que é que ela começa? Vai daí. Não, vai daí. Essa é a frase de um filme brasileiro que ganhou o Urso de Ouro em Berlim. Qual é esse filme? Se quiser lembrar de mim, olha o nosso retrato. Dá uma olhada no retratinho que a gente tirou junto. Tá. A. Central do Brasil B. Cidade de Deus C. Vidas secas A. Ah. Ah! Droga. Eu achei que ia ser muito óbvio, mas vai, né? E foi. Hum, é mesmo! Após quanto tempo de o livro E o Vento Levou ser lançado... Eu não sei falar o nome dele. Eu não sei se é David Zellnick. Vou falar. David Zellnick comprou os direitos de sua adaptação para o cinema. Opção A. Após uma semana de seu lançamento Opção B. Após um mês Ou opção C. Após dois meses Que moço apressado já? Assim, né? Você viu? Tinha tiro, porque ó, deu certo. Oi, tudo bem? Bom dia, quer bebê? É. Tchau, Enny. Vai para os bastidores, tá, Enny? Ah, vai. Ele é apressadinho. Uma semana. Eu não lembro. Não mesmo? Eu acho que esse foi o primeiro que eu vou ganhar. Ai, apressadinho, pero não múteo ele, né? Então vamos lá. Eu não bebi nenhuma. Calma, esse é o segundo ainda. Então. Ou o terceiro? Segundo, ok. É, segundo. Opa! 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 Vai encher de novo ou vou deixar macumbinha para depois? Vai encher, lógico. Tá me dando sorte. Qual filme da trilogia O Poderoso Chefão é o mais longo? Ai, não assisti nenhum. Me julga, Brasil. Eu assisti Dormir em Pox. A, parte 1. B, parte 2. C, parte 3. A menor ideia é 3? Não, é o B. 2. Tem 3 horas e 22 minutos. Eu provavelmente dormi em 2 horas. Brasil, eu tenho o que fazer. Exato. A título de curiosidade, o primeiro tem 2 horas e 58 minutos. O segundo, 3 horas e 22 minutos. E o terceiro, 2 horas e 50 minutos. Pra base de um dia você assistir turma. Turma. E ele tem aquela... No segundo filme, eu lembro que tinha uma cena em que o... Esqueci o nome da atora, mas o protagonista vai lá, Começa a subir uma montanha. Está meio deitada. Olha o patinho. Olha o patinho, por aqui. Ele começa a subir uma montanha. Mostra ele subindo toda a montanha. To... Duas horas depois... O da montanha. Ele já tinha dormido na primeira curva. É, no primeiro o. Bom, mas vou beber, tudo bem, porque está 2 a 1. Isso. A gente pode fazer o 7 a 1 sempre. Magicamente. É que já está tão sujo, que a gente já bebeu tanto. Já escorreu tanto aí. Opa, Brasil! Ainda vou para a praia com a minha avó, que está lá no quarto do mundo. Boa, já chega animada para a praia. Ai. Ai, é doce. É doce. É alérgico. No caso, são os gatinhos. Eu espero que está coçando muito o meu nariz agora. Vai. Saúde. 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 Rapaz. Ai. Deus te crie. Saúde. Saúde. Qual foi o último filme gravado por Marilyn Monroe? Opção A. Buzz, stop. Opção B. Let's make love. Eu fui várias vezes de A e estava tudo errado. Então, A. Something's got to give. Foi o último filme que a Marilyn gravou e nem chegou a ser lançado com ela. Porque ela foi demitida no meio das gravações. Porque ela sempre se atrasava ou não ia. Ai, a Marilyn. Um certo dia, ela resolveu cantar o famoso Happy Birthday to You pro Mr. President, que ele disse. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Mr. President. Happy Birthday to you. A galera do filme ficou fula e demitiu a Marilyn. Tá vendo, gente? Não pode faltar com profissionalismo, mesmo se você for a Marilyn. Não pode, tem que beber. Vamos lá, profissionalismo. É, né, gente? Obrigada, Marilyn, ó. Arrasou, amiga. Meu Deus, eu tô ganhando o primeiro Brasil. De nada, amor, de nada. Ui. Tá ficando mais divertido. Tá, não tá? A gente tá achando graça à toa. Qual ator fez o papel de Schindler em 1993 em A Lista de Schindler? A. Ralph Fiennes, sei lá qual que fala esse nome. B. Ben Kingsley. C. Liam Neeson. Eu tô achando que é A porque você fez esse negocinho e pra eu achar que não era. Eu posso mudar pra A, Voldemort? Não, tá. B, chutando. Não. C. Liam Neeson. B. E olha que eu perdi. E o Ben Kingsley. Por que que eu perdi? Viu, 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 viu? C. C. Já vou colocar. Vai Fê, vai Fê, vai Fê, vai Fê. Eu ia fazer a Aguileira, mas os vizinhos vão reclamar. Eu tentei pensar em alguma coisa, não deu. E o apartamento é da Pri. Beijo, Pri. Muito bem. Ai, gente, é sério, eu vou viajar. Respira. Tá quase, tá calmo. Tá doce. Só tem uma escada. Nossa, olha, tá me arrepiando. Olha o espelho de pé. Vem cá. Tenho. Essa eu vou acertar, quer ver? Em O Mágico de Oz, de 1939, o ator definido para o papel de homem de lata... Aquele que a gente não consegue identificar qual é a cara. Esse mesmo. Precisou deixar o papel, pois teve uma reação alérgica A. Opção A. Ao pó de alumínio usado em sua maquiagem. Opção B. Ao tecido do figurino. Opção C. Ao pó dos estúdios. Um não tem. É A, B ou C. B. Era A agora, né? Ao pó da sua maquiagem. Ao pó de alumínio da sua maquiagem. Eu nem lembro qual que era B, na verdade. Ao tecido do figurino. Não falei que ia dar sorte? Droga. Não deixa encher o copinho, gente. Eu achei que você ia falar C. Porque como a Thaís tem alergia igual eu. Achei que você ia falar pode alguma coisa. Ah, não, mas aí ele não poderia ter feito nada de teatro e cinema na vida, né? Porque, gente... Ah, mas a gente fez e tem alergia. É, um entupo de anti-alérgico no caso. Eu tô na cara e na coragem. Na cara de pá. Não é tequila. Mas a gente faz. Arriba, abarro, al centro. Arentro. Tá queimando? É docinho? Mas desceu rasgando. E foi a Thaís que trouxe esse vinho porque ela não bebe gin. Tá chorando. Tá ótimo. Vamos então pra última rodada. Apesar de que eu acho que eu já ganhei. A gente não tem certeza do placar. Acho que é 3 a 2, mas tá aparecendo aqui. Em qual filme shakespeariano Robert Downey Jr. Participou? Então, o nome não é estranho, mas eu não tô lembrando o rosto da pessoa. Homem-Aranha. Homem-Aranha? Homem de ferro. Oi, vinho. Se escreve D-O-W-N-E-Y. D-O-W-N-E-Y. Então. Homem de ferro. Eu nunca vi Homem de ferro. Amiga. Tá. Não dá pra perguntar essa aula. Eu lembro do nome, mas eu não lembro da pessoa. Não dá pra se defender. Mas vamos lá. A. Shakespeare apaixonado. B. Roubei o... Roubei o Juliette. Roubei o Juliette. A. Shakespeare apaixonado. B. Romeu e Juliette de Baz Luhrmann. E C. Ricardo III. Marinha. Ah, você tá falando A? Foi essa mesmo, Amy. Você acertou. Será que ela falou A? Não sei. Não entendo, Gatês. Então. Eu achei que ia ser mais fácil. Eu achei que você tava perguntando qual protagonizou. Eu já ia falar que roubei o Juliette e não foi. É... A. Ah, é a resposta? É. Não sei se eu fiz tipo A. Eu achei que era A. Não vai ser tal coisa. É porque é um A também. Tipo A. Tá, vai A. Não, Ricardo III. Ah, tá bom. É só pra não desperdiçar o que tava no copo. Olha. Olha aí, Brasil. Eu tô falando. Olha. Saco. Peraí que eu vou pôr. Rapaz, o último desse é o Feliz. Até porque eu acho que agora empatou. Talvez. Talvez. Não sei. A gente ainda tá ganhando. Uh! O que inventam essas coisas? Última pergunta. Por que Psicose foi filmada em preto e branco? A. Porque na época ainda não existia filme colorido. Opção B. Foi um erro de direção e acabou indo preto e branco, mas era pra ir colorido. Ou a opção C. O filme ficaria muito com aspectos sangrentos, se fosse colorido. A bebida dá uma tristeza, né? A bebida dá uma tristeza, né? Sim. Aham. E agora a gente faz o que? A gente divide eles, porque eu acho que empatou. To the rich girls, to the divas, to us. Mãe, não vê nenhum vídeo desse quadro, mãe. Adoro esse quadro, gente. É muito bom. E vocês adoram também? Se adoram e não deixaram o like ainda, deixem agora. Se for novo por aqui, já se inscreve no canal. E segue a gente nas nossas redes sociais. Aqui estão aparecendo as da Thaís. E no final do vídeo, aparecem as minhas redes sociais e as do Boteco. Junto com mais dois vídeos que a Thaís participa, pra vocês darem risada. Pra derredar a nossa cara que a gente deixa. Da dela. Ei! Eu sou um ator sério, amor. Ah, sim. De teatro. Um beijo e até o próximo vídeo. Awww. Eita! Belíssimos braços. Foi você. Foi eu. Tchau, tchau. Eita! Legenda Adriana Zanotto